Olha, eu tô aqui com um dos melhores cantores pra mim, sertanejo autêntico, música sertaneja, que é meu amigo Antônio Neto. É o maior sucesso hoje em Alagoas, em Sergipe, na Bahia, que ele é o cantor autêntico de vaquejadas. Porque tem uns que é aquele sertanejo, que é uma sertanejo universitário, ele é o sertanejo não universitário, é o sertanejo sertanejo. É o sertanejo autêntico, é o sertanejo severino. Por quê? Esse é que é o homem do campo. Antônio Neto, primeiro é uma satisfação dar teu CD aqui. Ele é tão simples que ele mesmo segura o CD dele. Ele fica assim cantando e segurando. Quer dizer, tá aí. É o cara típico, é o cara que mora no interior. Você mora em Santa Rosa do Hermírio? Santa Rosa do Hermírio. Santa Rosa do Hermírio. Uma vez eu tô olhando, tá na feira vendendo o CD dele. Ele esteve aqui, sempre que ele vem uma vez aqui, eu disse, vá lá. Porque eu tenho aonde trazer o homem do campo. Esse é o cara que fala sobre nós do campo. E é o maior sucesso hoje nessas regiões de vaquejadas, da Bahia, Alagoas, Pernambuco, Maranhão, Piauí. Esse eu me roda muito. Ele só não tá na Globo. Ele não tá na Record, lá nos programas locais, nacional. Porque até a maneira dele ser, ele não tem aquele super empresário que toma tudo do cara e deixa o cara duro depois. Ele mesmo sozinho no CDzinho dele. Então eu fiz questão de trazer mais uma vez aqui Antônio Neto pra mostrar o trabalho pra vocês, se vocês quiserem contratar este homem, vocês vão ter uma festa típica nordestina. Não é? Neto, tudo bem, né? Tudo bem, Barreto. Vamos trabalhar? Vamos sim, vamos trabalhar. Meu amigo Cochinha, maestro, aumenta aí, vai. Aumenta. Não tenho culpa de ser poeta vaqueiro, sou pioneiro representando o sertão. Sei tangetor e tanta vessa é meu destino, desde menino sigo essa tradição. Não tenho medo de cavalo com de cérebro, até que o cérebro eu quero passar ligeiro. Nasci no campo e guiei tangendo o galho, estou camado na filha do fazendeiro. Aquele seguro boi, ajeita a selada que eu, que o amor dessa menina ganha quem chega primeiro. Aumenta a coxinha! Bate o safão, me dote o vingão, me dote o rolo. Aumenta a coxinha! O meu suporte é comida a flor, com minha vez eu faço tudo pela fé. Toda mulher gosta de fazer amor. Mas tô na cama, ao lado dela eu não puxilo. Não vou vacilo, nem faço vergonha a ela. Passo do prato, mas lindo paraíso. Perco o juízo, quando estou ao lado dela. Aquele seguro boi, ajeita a selada que eu, que o amor dessa menina ganha quem chega primeiro. Aquele seguro boi, ajeita a selada que eu, que o amor dessa menina ganha quem chega primeiro. Não tenho culpa de ser poeta vaqueiro, sou pioneiro representando o sertão. Sem tanger boi, canta a festa, meu destino. Desde menino sigo essa tradição. Não tenho medo de cavalo, bom de cela. Cabra cancela, que eu quero passar ligeiro. Nasci no campo, me criei tanger do gado. Mas tô na cama, na filha do fazendeiro. Aquele seguro boi, ajeita a selada que eu, que o amor dessa menina ganha quem chega primeiro. Aquele seguro boi, ajeita a selada que eu, que o amor dessa menina ganha quem chega primeiro. Aquele seguro boi, ajeita a selada que eu, que o amor dessa menina ganha quem chega primeiro. Rapaz, isso aqui é a música, rapaz. Eu vejo uns caras cantando, mas... Aqui é que é a música, certamente. É a música que você tá no cavalo, fiquei empolgado com aquela galega sentada do lado aqui, no gogó lá, o gogó galegão aí agarrado com ele, certo? Né, Bocavismo? Tá naquele cavalo lá em Porta Folha. Aqui o homem, é o cara que você deve contratar. Eu vou traçar mais, vou deixar ele aqui no meu programa. Vou dar até 10 minutos pra ele hoje aqui, acabou. Vamos lá? Meu amigo, é o Antônio Neto. Parece com a Adelso Barreira. Ih! É a Néa de Adelso Barreira. Vamos lá! Ei! Vamos lá! Aumenta a coxinha! Pega o boi, amarra o boi, bota esse boi no morão. Cavalcada é alegria e vaqueja é paixão. Pega o boi, amarra o boi, bota esse boi no morão. Cavalcada é alegria e vaqueja é paixão. Pega o boi, amarra o boi, bota esse boi no morão. Cavalcada é alegria e vaqueja é paixão. A cidade está em festa, eu também estou na vida. O locutor faz a frente, o locutor faz a frente, o locutor faz a frente e a vaqueira mais se agita. A missa da gente faz, confusão a gente evita. O meu negócio é porra, cerveja e mulher é bonita. Pega o boi, amarra o boi, bota esse boi no morão. Cavalcada é alegria e vaqueja é paixão. Pega o boi, amarra o boi, bota esse boi no morão. Cavalcada é alegria e vaqueja é paixão. Cavalcada é coisa nossa e todo mundo dá valor. Tem carnaça, gruta, brasa, sua cachaça e calor. Vaqueiro cheirando a cor e mulher chegando a flor. Cantador fazendo verso e poeta boiador. Pega o boi, amarra o boi, bota esse boi no morão. Cavalcada é alegria e vaqueja é paixão. Pega o boi, amarra o boi, bota esse boi no morão. Cavalcada é alegria e vaqueja é paixão. Meu amigo, Antônio Neto, o herói da vaquejada. Se você tem uma festa tipicamente nordestina com os melhores, tá aqui, Antônio Neto. Sua festa, todo mundo vai dançar. Você vê que a música dele é boa. Tem uma poesia. Não é aquelas coisas que a gente vê, não, aí. Não quero falar mal dos outros, mas tem que falar mesmo. Antônio Neto. Maranhão, tem isso aí, a gente faz forró e faz a boi, toada também, faz verso. Faz uma boadazinha rápida aí. Tem algum verso aí? Tem, faz a hora. Bota aí, vá. E aí, o meu amigo Bareta, a grande programação, é na TV Atalaia, que chama o povo a atenção. Bareta, homem de bem, esse homem me convém, o loco todo povão. Obrigado, Antônio. Isso, Bareta. Rapaz, você sabe que eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto do tipo de música que você canta, vaneirão, bom danado. Isso. Que isso é bom pra mim. Eu agradeço, não é só eu, que os meus irmãos poetas também agradecem, porque você é um dos locutores de televisão, que abre espaço para os artistas. Obrigado, irmão. Que valoriza a cultura. Eu sou muito agradecido, agradeço demais. Não parece que o Adesso Bareta aqui é mais um tempo. Rapaz, o pessoal do Zap aqui, do Facebook. Eu vou botar um chapeuzinho no Adesso, chama ele aqui. Vamos trabalhar, mas vou mais umazinha dele, porque daqui a pouco eu venho com os comerciais que ninguém inventa. Eu vou, vou até meu amigo Tânio Neto. Vamos lá, vaqueiro, vamos lá, coxinha. Aumenta aí, aumenta. Ei! O patrão é muito triste ter o rebanho morrer Sem um talo de capim para o seu gato comer Com essa cerca voraz que acaba os animais Nada podemos fazer Aê! O meu cavalo de campo está preso no cercado Sem água e sem ração Não tem pasto no roçado Pra não ver ele sofrer Vou soltar pra ele morrer Pelos trampos ressecados A trabalhar na fazenda Não tenho mais alegria Vendo a bezerra mamagra E também a vacaria Não consigo adormecer Pensando no que fazer Quando amanhece o dia Aê! Só se escuta com ar O seu canto de horror E a água da cacimba O restinho que ficou O gado não bebe mais O sertão virou carnais E um filme de terror E um filme de terror A metade do seu gado De fome também morreu A palma se acabou O pasto desapareceu É triste a gente ver isto Parece que o Jesus Cristo Do sertão se esqueceu E vai E vai É, o o O gua que é É, o o Senta meu amigo Parabéns Sucesso Com a satisfação muito grande Está aqui mais uma vez Quero agradecer ao pessoal Do Augusto Franco, do Farolanda A Daíl Taragão Foi quem intermediou Agradeço demais É uma figura Hoje Sertanejo, um dos maiores cantores e composidores Sertanejo, esse cara É fera, não tem uma vaquejada Que não tem Antônio Neto É casa cheia, aqui tudo gosta dele Obrigado Um abraço Deixa o seu CD pra mim Um abraço Vai gostoso ouvir uma música dele Você vai lá Coisa boa mesmo